Hummm, eu sei que só de olhar essa imagem te deu água na boca. No prato feito de hoje, vamos aprender a fazer a salmôndega empanada, recheada com queijo provolone. Antes da preparação, caneta e papel. Abre o bloco de notas e anota aí quais são os ingredientes. Sal grosso para churrasco batido ou sal de parrilha, molho de alho, chimchurri, salsa, geleia de pimenta ou molho a gosto, alecrim, pimenta biquinho, farinha de trigo e farinha panko para empanar, queijo provolone e um toque especial de cerveja ou leite. E para aprendermos tudo sobre esse prato, principalmente como aproveitar melhor os ingredientes, sobre como fazer todos os processos, a gente vê aqui no restaurante, onde o chefe Aldeir vai nos explicar tudo. Chefe, é um prato que tem muitas vertentes, né? Esse corte chama fleteário, né? É um corte premium, que é um corte americano. Mas a dona de casa pode estar fazendo com uma fraldinha, um coxão mole, um assém. Uma carne mais macia, né? Saborosa. Mais macia, saborosa. Quais são os processos? O processo, nós vamos fazer o fleteário moído, né? Vamos colocar aqui na vasilha e já vamos estar colocando os temperos. A gente já está fazendo o processo de sovar. Quantidade de carne também depende do tamanho do prato? Depende da quantidade de pessoa, né? Aí vai aumentando, vai dobrando a receita. Essa receita aqui serve quantas pessoas? Uma pessoa. Isso. Aqui não, aqui dá para as cinco pessoas petiscar tranquilo. Família toda. Família toda. Dá para petiscar tranquilo, uma Coca-Cola com gelo limão dá certo. Vamos lá então no tempero. Aqui nós usa... Aqui é tudo feito por nós na casa, tá? Aqui nós temos o chimichurri, né? Aqui eu coloco uma colher cheia de chimichurri. Que dá também para comprar em qualquer supermercado. Em qualquer supermercado também. Mas eu prefiro fazer, né? De uma forma mais artesanal. Aqui nós temos também a nossa pasta de alho, feita por nós também, né? É o alho assado, é um outro processo. Uma colher também generosa, colher de sopa. Aí nós temos também o nosso sal, o sal de parrilha. Esse sal é feito aqui também. Que é um sal grosso. Isso, é um sal grosso já processado com especiarias. É um sal muito saboroso. Batido também. Sim, com certeza. É o sal que nós usamos aqui na nossa esparrilhada, no nosso churrasco. Mais ou menos aqui uma colher. Agora nós vamos sovar. Não tem segredo. Quanto mais você sova, mais dá liga na carne, né? Mais pega o sabor. Isso, mais pega o sabor, dá mais liga. E se a carne também for mais macia, facilita também o trabalho. Com certeza, com certeza. Então o processo aqui é esse. A carne já está pronta. Neste caso, o recheio usado foi o queijo provolone. Mas aí na sua cozinha, quem manda é você. Na hora de empanar, também tem um segredinho. Bom, então a carne já está assofada, né? Já está bem temperada. A partir daqui, quais são os próximos passos, chefe? O próximo passo agora nós vamos fazer um creme, que é na base de farinha de trigo e chope, para estar fazendo o processo de empanamento. O chope também, ele se torna opcional ou é um toquezinho a mais? Com certeza, ele é um ingrediente principal para esse creme. Onde que vai dar crocância no empanamento, né? Além da crocância, vai dar um sabor muito bom na carne, no petisco, né? Então vamos lá? Eu vou colocar para cá. Primeiro, eu vou bater essa salsinha aqui. Isso aqui é um gosto muito... Particular. Tem gente que gosta de usar uma cebolinha, um coentro. E no caso dessa receita, eu estou usando a salsa, né? O senhor praticamente triturou ela, né? A nossa coloca para cá. Trituradinha. Agora entra a parte do chope. Pode ser com uma outra bebida também? Com uma outra bebida, qualquer outro tipo de cerveja. Por que a cerveja é tão fundamental nessa receita? A crocância, né? A cerveja, por conta do álcool dela, então vai gerar a crocância no empanamento, né? A farinha, eu vou colocar uma quantidade aqui, não tem a quantidade exata, mas vai até chegar a uma cremosidade, né? Então nós vamos... Eu vou colocando aqui até dar um ponto de cremosidade, aí eu paro. Ok, aqui já deu ponto, certo? Já deu ponto, é bem rápido. Eu vou pegar uma colher para me dar um puxo nele, que aí a dona de casa vai estar vendo mais ou menos aí o ponto da cremosidade. Essa cremosidade aqui que ele tem que ficar. Esse aqui é o creme com a farinha de trigo? Com a farinha de trigo. Só colocar uma pitadinha de sal. Tempero é uma questão muito particular. É muito particular. Aqui eu gosto de estar fazendo ele bem temperado, não puxado muito no sal, mas que traz o sabor, sabe? Enquanto ele dá uma descansada ali, nós vamos voltar para a carne de novo. Nós vamos fazer mais ou menos as almôndegas aí de basicamente aí umas 50 gramas, mais ou menos isso. 50 gramas. Quanto de carne que tem aqui? Aqui nós temos em torno de 500 gramas de carne. 500 gramas. E dá para fazer quantas almôndegas com essas 500 gramas? Aí vai depender do tamanho da almôndega. Eu acho que vai render aqui bem umas 15, umas 10 mais ou menos. Já dá para... É, já dá para petiscar bom, né? Já dá para petiscar bacana, né? E aí, gente, pelo que eu estou entendendo aqui, dá para você comer não só como um petisco, né? Daquele jeito, tomando alguma coisa, comendo as almôndegas que devem estar... Vão ficar uma delícia, tenho certeza disso. Mas se você quiser também servir como uma refeição, né, chefe? Pode ficar à vontade, né? Com certeza. E um acompanhamento com arrozinho branco, né? Lá em casa a gente gosta muito de fazer assim, viu? Almôndega com arroz branco. A gente come muito, assim, e uma couvezinha também fica uma delícia. Aqui eu não estou caprichando para modelar ela, porque ela vai com o processo de recheio agora, tá? Tá. Então essa primeira parte não precisa caprichar muito, só separar a quantidade. Pode ser uma mussarela ou um queijo fresco, né? Deu liga. Deu liga. Dá para fazer. Dá para fazer. Então é mais ou menos assim, ó. Você vem com o queijo aqui. Fechou. É muita habilidade, viu, gente? Está pronto, viu? É muito prático. Pronto, é isso. Fez com o queijo. Mas se quiser colocar outro ingrediente também... Outro ingrediente também. Fechou direitinho. Fechou direitinho. É muito prático. Bom, gente, até aqui, imagino que está tudo anotado. Eu confesso para você que achei bem tranquilo, viu, chefe? Achei bem fácil de fazer, muito tranquilo e vai ficar muito saboroso mesmo. Agora a gente vai para o processo de empanamento, não é isso? Empanamento, sim. Como que a gente faz agora? Aqui é o creme, né? Que a gente fez. Utilizando a cerveja, né? A cerveja, o trigo, a salsa... Mas se você não quiser usar o álcool, dá para usar o leite. O leite. O leite, né? O leite também... Sim, dá... O mesmo efeito. Dá aquele mesmo efeito de crocância e sabor. Primeiro o creme, depois a farinha panko. Além da finalização dela, fica um petisco bem apresentado, a crocância dela é sem igual, tá? Importante, empanamento duas vezes, tá? Ó. Eu deixo uma parte seca e uma parte para o creme, entendeu? Com a mão em casa, né? Com a mão em casa. Processo finalizado. Agora é só levar ao óleo, que não pode ser muito quente. Em média aí, de 180. A fritura tem que ser devagar. Se o óleo for uma temperatura muito alta, acontece do empanamento fritar e por dentro ficar cru. Bom, depois que passa pela fritura, tem um detalhe também, viu? Se quiser usar a fritadeira elétrica, né? A famosa airfryer também pode, né, chefe? Hoje em dia está na moda, né? A pegada hoje é... Mais saudável, né? Isso, fritura mais saudável. Mas aí, no caso, tem que esquentar ela antes? Tem que aquecer ela antes, né? 180, uns 5 minutinhos aquecendo e depois você pode levar mais uns 10 minutinhos. Legal. Ó, a gente já está vendo aqui que elas estão belíssimas, douradinhas. Está bem crocante, imagino. Queria que o senhor cortasse aqui para a gente. Para a gente ter essa imagem. Olha, eu vou falar um negócio para você, ó. Ó, a suculência. Ou seja, fica crocante por fora. Crocante, a suculência, o queijinho molinho. Suculenta e macia por dentro. E serve assim mesmo, né? Parte ela no meio. O importante de estar empanando duas vezes é essa daqui, ó. Fica crocante, fica saboroso. Dá uma apresentação muito boa para o prato, para o petisco, né? Olha esse barulho, gente. Detalhes, né, que fazem toda a diferença. Com a certeza. E rende bastante, né? Eram 6, viraram 12. 6 vira 12, né? E generosa o tamanho. Essa é a geleia de pimenta, né? A geleia de pimenta, feita aqui mesmo. Mas é aquilo que o senhor disse, né? Se quiser usar outro molho também. Esse é o molho, né? Isso, esse é o molho que acompanha o nosso petisco. Mas aí fica a escolha da pessoa, né? Um barbecue, ou um ketchup também. Vamos colocar um galezinho de alecrim aqui para finalizar. Dar uma pimentinha, biquinha. Essa pimenta agora não arde. É só para dar um toque no prato. Quem serviço aqui naquela confraternização de família, final de ano, churrasco, vai fazer um sucesso danado, né? Agora chegou a melhor hora, né? A hora mais esperada, né? Da gente conferir o sabor, né? Do trabalho apresentado aqui pelo chefe. Tenho certeza que na sua casa também vai ficar uma delícia. Ó, tem uma geleinha aqui de pimenta, né? Como o senhor disse. Dá para usar outro molho também. Eu vou morder, viu, chefe? Com a vontade. Bom apetite. Eu imagino que o senhor já está acostumado com essa reação, né? Sim, com certeza. Gente, sensacional. Como disse o chefe, né? É bem crocante por fora, por dentro é bem macio. O provolone também dá aquele toque, né? Especial, realça bastante o sabor. Ó, super recomendo, viu? Nosso prato feito de hoje, uma almôndega recheada. Você escolhe a carne, dá aquela empanada. Perfeito, chefe. O senhor está servido também, viu? Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Rapaz, que delícia esse trem!